Meu pai é alcoólatra. Eu apanhava sem um tiro. Não tinha muito tiro pra mim. Ele chegava em casa bêbado. Minha avó... Minha avó me batia. Meu avô, que não me batia às vezes, me batia também. Você não consegue dormir à noite. Você não consegue dormir. Carne e osso, você não consegue raciocinar direito. Mas não aguentei mais. Não, não dá. E eu fui pra rua. Eu me sentia mais segura na rua do que em casa. Essa era a grande verdade. Aí eu passei definitiva. É uma das piores coisas. Você sentiu fogo. Eu acho que quase oito anos. Você não consegue dormir à noite. Você não consegue dormir. Você não... Já chegou... Eu comecei a pegar comida do lixo, já. Eu comi comida do lixo. A prostituir. Primeira vez, eu deveria ter nove anos ou dez. Até fazer até cinco, seis. Eu fui à vontade de sair por noite. Às vezes eu ia, não era nem pra ter o dinheiro. Era um lugar onde eu poderia dormir seguro, entende? Eu venho todos os dias com seis. Primeiro, eu sou negro. Segundo, eu sou pobre. Terceiro, eu sou homossexual. Com 13 pra 14 anos, eu a primeira vez me vesti de mulher. Quando eu cheguei, no final da noite, meu pai me deu uma surra e me botou pra casa de casa. Foi onde eu fui de carona, de caminhão. É difícil tirar uma roupa pra uma pessoa que você nunca viu, né? Uma pessoa que você não sabe de onde vem. De uma pessoa que você vai entrar no carro, você não sabe se o seu biografia. Tá parada pra pessoa. Pode fazer qualquer coisa. Outra coisa que eu fui feito totalmente diferente do que eu tinha. A maconha foi a cocaína. Aí fiquei um bom tempo na cocaína. Mas chegou um momento que a cocaína não fazia mais efeito. Aí foi o crack. O grande vilão da história, o crack. Porque fiz coisas que até deu sufrida. O grande vilão da história, o crack. E oito anos na limpar cidade, dormindo ali nas árvores, ali, sabe? Eu comecei... Às vezes eu ia, não era nem pelo dinheiro. Era... Eu tenho todos os preconceitos. Primeiro, eu sou negro. Segundo, eu sou pobre. Meu pai é alcoólatra. Eu apanhar o sentido. Não tinha mentira. Eu nunca vim, né? E chegava em casa mesmo. Tinha uma pessoa que me conhecia no carro, você não sabe se for. Meu avô me batia. Meu avô, que me batia às vezes, me batia também. Outra coisa que eu posso dizer, totalmente diferente. A prostituição. Não tem medo mais de morrer, porque você já passou pela mão. Você não consegue dormir. A pessoa com essa bondade. Você não consegue dormir. Não quer saber mais de nada. Já chegou... E tempos de eu pegar comida do lixo, já. Com comida do lixo. Não quer saber mais de nada. Agora, na minha mãe, ele me estupou e tentou me matar. Botou a faca acima do meu pescoço. Chorando, chorando, chorando. Aí, depois que ele fez tudo o que ele queria, aí começaram a me apertar, me apertar. E eu, aquele negócio, a falta de ar. Como eu era mais velha, eu tinha que ir com ele. Só que eu não entendi nada. Ele começou a fazer cóscas e daí começou a tirar a minha roupa. E eu, não, não quero, não quero. Não quero brincar. Fazia de tudo como se fosse um bom pai, diante dos olhos de mãe. Só que por trás, ele era o verdadeiro monstro. Aí, nesse dia, ele falou pra mim, vamos brincar. Ai, quando ele falou que vamos brincar, eu não entendi. Ele me apertou e me abraçou. Mas eu não tinha forças. Eu tinha medo dele. Muito medo. Muitas vezes, ele me abusava quando minha mãe saía de casa. Vamos, vamos, cala a boca e vamos brincar. Aí, ele pôs a mão na minha boca e fez um ato. Ele praticou comigo a força. E eu chorando, porque eu não queria mais brincar. Eu, na verdade, não conseguia entender nada, né? Aí, ele pegou e falou, se você não for, é você e sua mãe. Ele sempre tentava bater em mãe pra me incomodar. Porque ele sabia que era uma forma dele se vingar em mim. Ele mexia com mim. Eu preferia fazer tudo, em vez de ele querer machucar minha mãe. Então, ele tirava a faca, a bainha da faca e deixava assim, na cama exposta ou no chão, seja onde fosse, no ato, próximo a mim. E ele falava, deita aqui. Aí, eu tirava minha roupa, eu não quero. Segurava, ele segurava os braços e dizia assim. Eu, na verdade, não conseguia entender nada, né? Eu colocava a mão na minha boca. Eu não sabia se era certo. Com oito anos, não sabia se era aquilo, era certo, que ele matou. Eu pensava que era uma forma dele se vingar de mim. Ele queria me machucar, porque eu sentia dor naquele momento. Então, ele tirava... Como meu filho cresceu, vamos falar como é ele? Meu filho sem pai. Como é ele? Ele vai... Mãe, cadê meu pai? Mãe, cadê meu pai? Mãe, cadê meu pai? Obrigado por assistir.